A próxima interpretação é, à semelhança daquilo que fizemos ao pouco com o fado a cada vídeo que tenho, e do segmento do que Jorge Guimarães disse, é uma outra tentativa de junção, tentativa não, foi mesmo, está junto, não sei se fica bem, se me gostar, mas já está junto, não há voltada. Esta história é muito engraçada, porque é tipicamente na Argentina, já foi típica em Portugal, mas não é, que é a história de amores e de romances e inquietações que envolvem corridas de cavalos, que já não são típicos em Portugal, já foram, olhamos os baies, ainda vemos lá as referências das corridas de cavalos, o tipo chama-se Por uma cabeça, por uma cabeça, que é por uma cabeça de um cavalo de galho e por uma cabeça do cavalo de perto, e nós vamos aqui fazer uma brincadeira de traduções, de alguns jogos, alguns jogos de palavras, e é uma interpretação que julgamos que é o tempo mais fadado que nós encontramos no Repertório da Orquestra de Tempos, e que nós, logo desde o primeiro momento, dissemos, não, é este, vamos, vamos levar à rei turista. Portanto, parou na cabeça, canta, grita por nós, canta o chico, posso tratar, o chico para a Orquestra de Tempos, e então vamos lá tentar pôr-nos na cabeça daqueles cavalos que comem, 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 a versear. Muito obrigado. Música Não me deserve mais um salveço a gente lá Por uma cabeça, me taicou de um dia De aquela coquete e risonha um mulher E a Álvaro sorriso, que a amor que está vim dizendo Que é um hoguete, todo o meu querer Por uma cabeça, toda a roupa Por uma cabeça, porra a tristeza Calma a amargura Por uma cabeça, se é fecha de olvida Importa perderme, viver sem a vida Para que viver? Por uma cabeça, se é fecha de olvida Por uma cabeça, não joguei mil vezes, não posso insistir Para um ciuminar, me vier ao passar Seus lábios de fogo, outra vez quero enxerar Basta de corridas, basta de apostas Um final venido, eu já volto a ver Mas estou preocupado, porra o favorito Por uma cabeça, se é fecha de olvida 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 A CIDADE NO BRASIL